Olá novamente, eu sou a Ana Tome, e neste vídeo vou ajudar você que está com alguma dificuldade em relação ao BioAtlas. Sempre que você precisar, pode contar com o nosso time de suporte. Para isso, basta entrar na nossa plataforma oficial de suporte, o Zendesk. O endereço é esse que está aparecendo na tela. O Zendesk está disponível em três línguas, português, espanhol e inglês. Além disso, você pode encontrar diversas perguntas frequentes já respondidas e ainda pesquisar por um assunto específico na barra de pesquisa. É possível também criar um ticket de atendimento de acordo com seu caso. No menu superior, é só clicar em Enviar uma solicitação. Após isso, você poderá especificar qual categoria de solicitação você deseja efetuar. Solicitações de acessos e licenças, solicitações de agendamento de eventos ou solicitações de suporte técnico. Para finalizar, basta preencher o formulário e clicar em Enviar. A nossa equipe de suporte entrará em contato com você o mais rápido possível. Super fácil, não é mesmo? Espero que eu tenha te ajudado. Até a próxima! Tchau! Tchau!